Fala galera aqui Ken, falo vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e nesse vídeo aqui vou mostrar para vocês o local exato do banner secreto aí dessa semana 8 do passe de batalha toda semana tem uma recompensa secreta e a recompensa dessa semana 8 é um banner secreto então assim que você completar todos os desafios da semana 1 até semana 8 você irá desbloquear essa tela de carregamento aqui e como vocês podem ver ali tem marcado algumas coordenadas e o banner fica exatamente no centro dessas 4 coordenadas do mapa as coordenadas A8, B8, A9 e B9 tá? fica bem no meio dessas 4 coordenadas, bem perto aí dos galpões gelados vocês podem acabar encontrando marcação no chão né, vocês conseguem ver de longe e o banner fica exatamente nessa marcação onde eu estou dançando aí nesse vídeo, beleza? mas lembrando que para vocês estarem pegando esse banner secreto vocês precisam ter completado todos os desafios da semana 1 até a semana 8 e ter o passe de batalha pago, beleza? então é isso galera, se você gostou e esse vídeo foi útil para você deixa o like aí que não custa nada e vai estar me ajudando demais e mande esse vídeo para seus amigos também para eles querem saber o local exato aí do banner secreto dessa semana 8 então é isso galera, aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu, falou, se eu fui! e aí e aí Vamos lá.